Oi gente, bom dia! Agora eu vou tomar café. Olha a cara, a cara da pessoa. Ai gente, já tirei os panes de prato do varal, depois dá uma passadinha neles. Olha, os panes de prato da semana, os que deu, né? Porque outros eu já tinha lavado. Vou secar rapidinho. Agora vamos tomar um cafezinho, o Pepe ainda tá dormindo. Ué, um leite aberto. Gente, é um monte de leite aqui. Ai, agora esquentar aqui o meu cafezinho, tomar um cafezinho aqui com vocês, agora aqui é seis e sete. Seis e sete da manhã. Meu leitinho fica aqui na janela, gente. Eu fico olhando pra ele, que fica mexendo em celular toda hora, a gente acaba... Vocês acreditam que um dia eu fui olhar só... Ó, pra vocês verem. Um dia eu fui só olhar o horário na... Tô falando batinho também, porque o Pepe tá dormindo. E eu nem arrumei minha bagunça ainda, gente. Já vou bagunçar mais ainda ali. Tem farinha de trigo, tem amido, que eu tenho que fazer um bolo daqui a pouco, com farinha de trigo e amido. Aí tem outro bolo aqui, ó, que eu fiz ontem à noite aqui pra casa, de laranja. Pra tomar café agora de manhã. Todo dia tem bolo aqui em casa pra gente tomar café também. Muito gostoso, gente. Aqui tem duas receitas nessa assadeira. Duas receitas de bolo. Aí eu coloco essa daqui em cima, coloquei quente, ó, chega suor. Coloco pra que a gente nunca sabe, né? O que que pode cair, às vezes, no bolo. Na madrugada, enfim, na madrugada ninguém tá vendo nada. Aí deixei frango descongelando aqui, gente, ó. Deixei frango descongelando, porque a pior coisa é a gente... Dona de casa é dona de casa, né? Minha cara amassada. Nossa. Porque dona de casa é dona de casa, né? A gente... A gente, quando esquece de tirar, né? A mistura, né? A carne pro outro dia a gente acorda de madrugada tendo um treco. Quando lembra, né? Vou tomar um cafezinho agora aqui com vocês. Vou passar alguma coisinha no meu rosto, que chega de tanto sol. Ó minhas espinhas. Essa aqui não é espinha, não. Essa aqui tá amassada mesmo. Aqui já cicatrizou. Essa daqui, eu ainda fiz questão de bater ela ainda. Minha, mas deixa eu botar a cabeça ali, que vocês sabem, né? Agora eu vou tomar um cafezinho aqui com vocês. E já vou começar a fazer minhas coisas. Porque hoje o dia promete. Coloquei o escorredor aqui pra baixo. Pra poder coisar ali. Coloquei o escorredor aqui. Em cima do... Do plástico. Agora eu vou tomar um cafezinho aqui. Passar o escorredor pra cá. Começar a lavar um monte de louça de novo. Porque sempre que eu finalizo na louça, eu gosto de deixar a pia com cloro, sabe? Um pouquinho. Depois eu escorro. Lavo o escorredor também. Aí nem lave. Daqui a pouco o pepê acorda. Quinta-feira. Três de outubro. E vamos tomar um cafezinho. Começar a correria. Olha o tanto de prato que eu tenho aqui pra guardar. Um monte. Eu não gosto de tomar café aguardando louça, sabe? Um monte de louça aqui, gente, ó. Panela de recheio. Aquela lá que eu falei pra vocês que eu tinha deixado de molho. Aqui é pra fazer geladinho, o leite. Essa daqui, ó. Ó, veja. Depois eu fiz um recheio de beijinho. Nessa daqui. Aí, agora. Correria total. Vou terminar de tomar o cafezinho aqui. Aí já volto com vocês guardando essa louça, tá? Prontinho, gente. Acabei de tomar café. Comi a metade do bolo. Comi a metade do bolo, ó. Que vergonha. Eu acordo com a maior fome. Ai, Cristo. Também. Às vezes eu trabalho até sonhando. E já acordo com fome. Aí, agora eu vou beber uma aguinha. A água já chegou. E não adianta também, gente, acordar muito cedo. Muito cedo, tipo, cinco horas mais. Porque a água, às vezes, nem voltou ainda. E não dá pra fazer nada sem água, né? Agora é só guardar essa louça aqui. Guardar essa loucinha. Com meu paninho de vaquinha. Que bonitinho, né, gente? Agora é só começar a guardar esse monte de prato aqui. Já estão praticamente secos ali. Porque já estavam escorrendo já. Ontem. Aí eu coloquei o bolo pra assar. Aí eu tiro o escorredor daqui também. Eu já tirei esse monte de prato. Tudo seco, ó. Praticamente seco. Aí agora eu vou guardando esse monte de louça. Vou separando os pratões, que não é daqui. É de lá no de cima. Aí tem que subir no banquinho pra colocar. Ô, esse daqui é dali. Tô doida. De baixo que é dali. É um outro pratinho que vai tá... Que vai tá meio molhado. Aí eu dou uma organizada aqui pra daqui a pouco começar a bagunçar de novo. Porque não pode deixar muita bagunça. Por quê? Porque depois fica ruim pra gente. Né? Fica ruim pra gente organizar. Aí, ó. Já vou passar um vinagre. Passar um vinagre... Passar uma água nesse franguinho. Passar um vinagre. Vocês também são assim? Com frango? Você tira ele daqui e já joga na panela? Ou você passa também um vinagrinho? Só naquele temperado lá que eles passam já, né? Eles falaram. Passa um vinagrinho pra pegar o gosto. Junto com os temperos, né? Mas não sei, né, gente? Até parece que açougueiro vai tá lavando as carnes. Lógico que não. Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Ninguém assim, né? É igual em padaria, né? Você acha que na padaria quando o espão cai no chão eles vão jogar fora? Sabe aquele espão que você pega que ele tá todo cheio de sujeirinha nele? Com certeza aquele lá foi o premiado. O que caiu no chão. O pessoal quer dizer que não, né? Mas é porque eu já trabalhei em padaria e eu sei. Então, ó, o frango tá assim. Aí eu já pego, passo um vinagrinho nele. Eu passo água nele no escorredor de macarrão. Passo um vinagrinho e deixo ali uns cinco minutos. Pra poder... Deixa aqui se apanhar. Pra poder depois temperar. Ai, quero espirrar. Esse copo é daqui. E eu fazendo as coisas aqui de vestidinho já, né? Olhando pra cara de vocês. A Babi é de um vestidinho do Garfield. Meu Deus. Eu pensei que a Babi dormia de... De baby doll. Eu pensei que a Babi dormia de baby doll. Ai, gente, eu racho o bico. O pior é que tem tanto homem agora aqui no canal, né? E eu... E eu gravando... E eu gravando de roupa de dormir. Mas também não tem um vergonha na cara não. Tô pelada. Ai, ai. Faz parte, faz parte. Vamos ver uma mulher de... Blusão do Garfield. Não, melhor do que blusão do Lula, né? Uma mulher que dorme com blusa aí de político aí. Ai, Jesus. Eu achei o bico. Quando a mulher fala... Ai. Meu marido reclama porque eu não tenho uma roupinha pra dormir bonita. Ele não me dá. O cara falou que era pra ela parar de trabalhar que ele assumia. Assumia nada. Que não... Não comprava nem as calcinhas pra mulher. Não dava dinheiro nem pra ela comprar as calcinhas. Acho que quando o cara fala... Vai, para de trabalhar que eu vou assumir as contas. Ele tá falando tudo, né? Meu filho, não fale uma coisa dessa, não. Pra tua mulher parar de trabalhar, não. Porque mulher gasta, viu? Voltando de... Agora deixa eu... Eita. Agora deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui, ó. Começar a guardar agora essas outras coisas ali. E já já eu volto com vocês. Aí, gente. Vou mostrar pra vocês agora. Tava dobrado aqui os panos de prato. Terminando de organizar aqui. Vou colocar eles aqui na segunda gaveta. Na segunda gaveta. Gente, tô falando baixo, né? Aí vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá na Cerealista. Depois eu mostro o que eu comprei lá na... Lá na minha amiga, na Fá. Lá na loja de... De pomada, tá? Aqui tem, ó. Esse açúcar cristal orgânico branco. R$8,10. Olha, orgânico, gente. Tem... 2 quilos, 132 gramas. 2 quilos de açúcar peguei. Peguei o açúcar mascavo. Meio quilo de açúcar mascavo clarinho. Muito bom esse, gente. Aí dá R$2,87. Eu tava pra gravar pra vocês. Aí eu deixei aqui em cima do freezer. Aí mostrando aqui pra vocês. Eu peguei. Agora eu já vou tirar o... O feijão do freezer que eu deixei lá, gente. Lá no fundo. Pra... Porque na geladeira, às vezes, até nesse calor que tá aqui em São Paulo. Ó, o sol já tá. Já viu a clareada que deu aqui, né? Peguei esse granulado de bacon aqui, gente. R$3,00. Peguei 202 gramas. Eu sempre pego 200 gramas. 200 gramas pra tudo. Que é o que eu utilizo na semana. Ó, é uns bacon. Eu perguntei pra ele se era ração de cachorro. Ele não. É bacon pra pano feijão. E eu acho... Como que eu não cadê? Esse daqui, né? Lá. Aí peguei canela pra fazer as especiarias, pra fazer as coisas. Peguei R$10,00 de canela. Que é 200 gramas, ó. De canela em pauzinho. Caro, né? R$10,00. Mas mais caro é R$3,00 por R$4,00, né? No mercado. Peguei a castanha que eu deixo dentro da bolsa. Dá vontade, às vezes, de comer uma besteirinha. A gente vai e deixa castanha dentro da bolsa. Peguei... Essa mista aqui, ó. Que ela é gostosa. Peguei R$12,00 de castanha. Que é 200 gramas também. Sempre pego 200 gramas. Aí peguei as bolinhas. Ai, viciada, né? Essas bolinhas de chocolate. Mas deixa eu mostrar a noz moscada que eu peguei. Que eu gosto de temperar comida também. Algumas coisas que eu vou fazer. Tipo molho branco pra macarrão. É... E algumas coisas eu gosto de dar uma raladinha na hora. Na noz moscada. Fabi, como que você rala? Com esse raladorzinho. Porque o meu outro quebrou. O outro lá... Tava velhinho já também, bichinho. Quebrou? Quebrou não. Ele tava bem todo tortinho. Tava zoadinho. Aí comprei esse outro aqui agora. R$3,00 esse raladorzinho aqui. Aí comprei ele. Aí é só ralar na hora, na comida. Vai ralando ela, ó. Tá vendo? Tem R$12,00 de noz moscada. Aqui já dá pro ano já. Não compro mais. Aí... Melhores épocas pra você ir comprar as coisas pro Natal. Pra você fazer suas coisas no Natal. Pra você comprar frutas cristalizadas. Que a gente vai fazer panetone, essas coisas. Melhor você já ir adiantando, viu? Melhor você já ir adiantando tuas compras lá na Cerealista. Peguei R$8,00 esse chocolate com banana. A bananinha, assim, no chocolate. Aquela que eu te mostrei. Peguei só 100 gramas de... Porque é muito gostosa. Se você quer comer um negocinho doce. E peguei essa aqui, chocolate com cereja. Nossa, gente. Explode na boca. Uma delícia. Com licor. Essa daqui deu R$15,00. 200 gramas. Mas não é pra encher o bucho. É só pra você que quer comer um negocinho gostoso. Tá vendo? Essas daqui foram as compras lá no Empório. Aí do lado... Do Empório? É. Aí, essa daqui eu peguei do lado. Essa gordura de coco. R$14,00 pra fazer comida. Ideal pra cozinhar essa daqui, ó. Tá até escrito, ó. Ideal pra cozinhar. E você pode escolher com gosto ou sem gosto também. Que já tem óleo de coco sem gosto. E faz bem a saúde, né? Segundo eles, né? Segundo a mídia, né? Mas a gente dá uma estudada também. É isso mesmo. Até que venha outra gordura, né? Igual o óleo de coco. Como é que desbancou o azeite, né? Que antes... Ai, faz uma comida com azeite. Que é mais saudável. Eu não sei o que. E depois... Ai, o azeite não serve pra cozinhar. Que depois que ele esquenta. Tá ali coisa e coisa e tal. Aí na dúvida a gente vai e pegou... Também cozinho com banho. Mas às vezes enjoo um pouquinho do gosto da banho. Aí você só pode evitar um pouquinho mesmo de cozinhar com óleo. Mas de resto... Deixa o óleo pra você fazer bolo, sabe? Bolo de cenoura. Bolo de milho. Deixa o óleo mais pra você fazer essas coisas. E alguma coisinha assim na culinária mesmo. A gente usa que não é o jeito, né? Mas... Aí peguei esse coco aqui. E tem outro ali, né? Que eu também cozinho com ele. Mas esse daqui é o ideal pra cozinhar. Então vou utilizar ele. Aí comprei um pilão. Não foi lá dentro do mercadão, não. Foi fora do mercadão. Pilãozinho. Pra massa alho. Quem gosta de caipirinha também. Pra fazer caipirinha, né? É muito bom esse tipo de pilãozinho aqui. Eu gosto. E um moedor. Porque o meu outro que eu tinha antigão. Que era de plástico. Também. Quebrou-se. Nem tirei ainda da... Da embalagem aqui. Rapaz super simpático. Foi 20 reais o pilão. E esse daqui foi 20 reais também. Dentro do mercadão é o dobro, tá? Aí comprei cereja também. Que eu não tirei ela ainda do saquinho. Porque eu ainda tenho um restinho ali da outra. Bem pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ó. Tá aqui a cereja. Não tem problema ficar fora da geladeira. Quando você ainda não abriu ela ali da embalagem. Mas tirou da embalagem e guardar na geladeira. Aí agora eu vou guardar todas essas coisas aqui, gente. Ali dentro, ali do... Do meu armarinho. E vou ficando por aqui com vocês nessa quinta-feira. E mais tarde eu volto com outro vídeo, tá? Um beijo pra vocês e bom dia. Um beijo pra vocês. Obrigado.